Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 18 e 19, que é a multiplicação dos pães. Semana passada a gente fez aquela introdução, quando os discípulos falam com Jesus sobre a questão de dispensar aquela multidão para que fossem buscar comida e que não tinham o que alimentar eles. E Jesus, hoje, pede os pães, os peixes e faz a multiplicação. Então, hoje a gente vai estudar os versículos, dois versículos específicos da multiplicação. Assim, quando a gente pega a passagem toda, ela vai maior do que esses dois, desde cinco semanas que vem a gente vai até encerrar ela. Mas hoje é especificamente essa passagem. E a passagem diz o seguinte, ele diz, Essa é aquela passagem fabulosa em que Jesus faz esse, claro, Entre aspas, para que se entenda bem, milagre. Ele faz esse feito. Ele pega aqueles cinco pães e dois peixes e consegue alimentar uma multidão, milhares de pessoas. Jesus multiplica. Por quê? Alguns pensadores modernos, com teorias que fogem totalmente ao cristianismo, Alegam que Jesus não multiplicou pães. Ele pegou os peixes e os pães de todo mundo e socializou. Gente, a passagem do evangelho é claríssima. Ela diz, com todas as letras, que Jesus multiplicou. Ele tomou os cinco pães, aqui diz a quantidade certa, e os dois peixes. Erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Partindo os pães, os cinco pães e dois peixes eram o ponto de origem. Deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Alimentou milhares de pessoas. É claro isso. As pessoas não querem acreditar no Cristo? Não acreditem. Mas não coloquem no evangelho de Jesus passagens que não tenham nada a ver com o que Jesus disse. A passagem aqui é muito clara. Mateus é claríssimo. Então, vamos confiar no evangelho de Mateus. No livro Paulo Estevam, Emmanuel conta que Levi, Mateus, foi o primeiro evangelista. Tanto é que Paulo de Tarso recebe de Gamaliel os pergaminhos de Levi, que era Levi e Mateus. Os primeiros. Porque Mateus ia anotando. Ele foi anotando as passagens principais do Cristo. Por isso que é um evangelho muito completo. Então, fica aqui, logo de cara, esse repúdio a essa teoria de que Jesus não multiplicou. Vamos agora ao estudo. Primeiro, vamos à palavra-chave. A primeira palavra-chave aqui é pão. Que era um alimento assado, às vezes fermentado, que tem como ingrediente básico a faria de trigo ou de uílio. Esse é o pão. A palavra hebraica, le-remen, e a grega, artos, são traduzidas como pão. A gente vê isso em primeiro salmo, capítulo 10, versículo 4. Mateus, capítulo 14, versículo 17. Os pães, não raro, eram redondos. A gente vê isso citando ele nesse formato em Juízes, capítulo 7, versículo 13. Primeiro salmo, capítulo 10, versículo 3. De fato, gente, a palavra hebraica kikar, pão redondo, literalmente significa algo redondo. Naturalmente, os pães eram feitos também em outros formatos, claro. Mas usava-se ele muito, ele é redondo. Um papiro egípcio menciona mais de 30 formatos de pães. O pão era o alimento básico dos judeus e de outros povos da antiguidade. A arte da panificação era de conhecimento geral dos israelitas, os egípcios, os gregos, os romanos e outros. Mesmo nos tempos modernos, em algumas partes do Oriente Médio, o pão é de importância capital. E os outros tipos de alimentos são de importância secundária. Ainda no Oriente Médio, em alguns lugares, o pão é a base alimentar. Às vezes, a Bíblia parece usar o termo pão para referir-se a alimento em geral. Como a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19. E na oração modelo, que inclui o pedido, daem-nos hoje o pão para este dia, o pão nosso de cada dia. Então, o pão está em Mateus, no capítulo 6, versículo 11. Mas, o pão aqui é o pão mesmo. O pão alimento. O pão que a gente conhece hoje. Não o pão francês, mas o pão feito à base de farinha. Uns fermentados, outros não. Feito naquele forninho, que era um forno de barro, se colocava a palha dentro do forro e o pão por fora. Esse era o pão da época. Esse pão era usado. Esse pão era o alimento básico. Eles comiam pão e peixe seco. Era assim que se comia. Porque não tinha frutos, legumes. Era pouco. A gente tem que lembrar que o lugar era árido. A gente não tinha abundância de agricultura, abundância de árvores, frutíferas. Tinha, sim. Mas não em abundância. A gente, quando fala na época, na área em que Jesus viveu, a gente não pode lembrar o deserto Saara. Eram áreas áridas. Com pouca vegetação, poucas árvores e um calor muito intenso. Mas não era um deserto de areia. Ao fabricarem o pão, os hebreus, em geral, usavam farinha de trigo ou de cevada. A gente vê lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 14, falando sobre isso. em Jó, no capítulo 6, versículo 9. O trigo era mais caro, de modo que as pessoas não raro tinham de contentar-se com pão de cevada. Porque, claro, o trigo era considerado um cereal mais nobre. Então, o povo pobre, em geral, não tinha muito acesso a isso. A gente vê isso lá em Juízes, no capítulo 7, versículo 3, falando sobre esse pão de cevada. Segundo o Reis, capítulo 4, versículo 42. E João, no capítulo 6, versículo 9 e versículo 13, fala sobre a questão do pão de cevada. Algumas farinhas eram um tanto granulosas, sendo preparadas mediante o uso do grau e do pilão. Eram farinhas caseiras que eram feitas. No entanto, usavam-se também a flor de farinha. conforme está em Gênesis, capítulo 18, versículo 6. Em Levítico, capítulo 2, versículo 1. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 22. O maná que Deus forneceu aos israelitas durante a sua jornada no ermo era moído em moinhos manuais ou pilado num grau. Que é tipo uma culha de pedra onde você faz a moenda daquilo. A gente vê isso em números no capítulo 11, versículo 8. O maná a gente vê no Velho Testamento falando sobre o maná de Deus. Aquele alimento que eles receberam. Era a base dessa farinha moída manualmente. Não tinha assim os moinhos de hoje. Claro, nas cidades depois criou os moinhos de pedra que moíam melhor e tudo. Mas na estrada era o grão moído com pilão. Era pilado num grau. E aí, daí surgia surgia o alimento básico deles. Costumava-se moer o cereal e assar pão fresco diariamente. E não raro o pão não continha fermento. Em hebreus é matzah. A farinha era simplesmente misturada com água e não se adicionava fermento antes de se trabalhar a massa. para a fabricação do pão fermentado o método usual era tomar um pouco da massa reservada de um anterior cozimento e empregá-la como agente fermentativo desmanchando-a na água antes de acrescentar a farinha. Tal mistura era amassada e se deixava descansar até ela evedar até ela fermentar um pouco. E a partir daí se fazia o pão fermentado não tinha esse fermento nosso que a gente vai lá no mercado compra fermento para pão fermento para bolo não tinha isso não hoje temos que a farinha já com fermento naquela época não tinha nada disso naquela época era muito mais difícil gente a grande comodidade que temos hoje não existia não tinha padaria as pessoas faziam pão em casa todo mundo tinha o seu forninho para fazer pão em casa as pessoas moíam as suas farinhas em casa ou então adquiriam a farinha de alguma forma mas era tudo desse jeito vamos lá com nossas palavras-chave que eu acho importante a gente ter as nossas palavras-chave uma outra palavra-chave fundamental nesses dois versículos é o peixe o peixe como alimento o peixe gente é um alimento altamente nutritivo e de fácil digestão e evidentemente fica claro isso era um item importante na alimentação dos egípcios como dos hebreus escravizados porque no ermo a mistura de gente e os filhos de Israel tinham saudade dos peixes que costumavam comer no Egito porque assim eles acostumaram a comer peixe no Egito na escravidão do Egito está em números capítulo 11 versículo 5 a economia egípcia portanto sofreu grandemente quando os peixes do Nilo morreram o resultado daquela transformação da água do Egito em sangue a gente sabe que foi uma contaminação que aconteceu e aí os peixes morreram foi um baque na economia na alimentação egípcia conforme está em Exo capítulo 7 versículo 20 e 21 o peixe era fundamental e os hebreus aprenderam e passaram a usar o peixe também como alimento claro era proteína não dá para se comer só pão a proteína era fundamental então eles comiam o pão e o peixe era um alimento que não era o suficiente se nós olharmos hoje os nutricionistas explicando sobre alimentação a gente vê que essa alimentação tanto é que a vida era muito mais curta a expectativa de vida não se compara com a de hoje os peixes continuaram a ser um alimento importante depois que os israelitas se estabeleceram na terra da promessa eles saíram do Egito um dos portões de Jerusalém só para vocês verem uma coisa chamava-se portão do peixe o que sugere que havia ali ou por perto o mercado de peixe segundo a crônica capítulo 33 versículo 14 fala sobre isso num período posterior conforme está mencionado em Neemias os tírios vendiam peixe em Jerusalém mesmo no sábado está em Neemias capítulo 13 versículo 16 então o peixe era e assim mesmo no sábado porque era um item fundamental para a alimentação e a proteína ela não tinha geladeira não tinha como se conservar então ela ela perecia com muito mais facilidade então se permitia que num sábado se comesse se vendesse o peixe vamos fazer um pequeno intervalo já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus até já estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade apresentação Paulo Guedes estamos de volta hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus capítulo 14 versículo 18 19 que diz o seguinte e ele disse trazemos aqui e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva tomou os cinco pães e os dois peixes e erguendo os olhos ao céu os abençoou e partindo os pães Deus aos discípulos e os discípulos a multidão multiplicação dos pães e peixes mensagem muito importante aí do Evangelho do Cristo estávamos falando das palavras-chave estávamos terminando aqui sobre a questão a palavra-chave peixe já falamos agora há pouco sobre a importância do alimento os peixes costumeiramente preparados assados salgados ou secados muitas vezes eram comidos com pão quando se tinha o peixe é provável que os peixes usados por Jesus na alimentação milagrosa lá dos cinco mil homens e mais tarde de quatro mil primeiro foi de cinco mil essa que nós estamos estudando terão mais uma frente de quatro mil além das mulheres e crianças haviam sido secados e salgados só interessante de ver o seguinte não se contava mulher e criança quando tinha uma multidão só homens então tu bota cinco mil homens a gente pode aí contando com criança dobrar isso pelo menos dez mil Jesus após a sua ressurreição comeu peixe assado para provar aos filhos apóstolos que não que não viam um espírito em outra causa então ele preparou um dejejum de pão e peixe na brasa Lucas capítulo vinte e quatro versículo trinta e seis a quarenta e três e João capítulo vinte e um versículo de nove a doze então o peixe como estamos vendo aqui era um item fundamental na alimentação pão e peixe as duas palavras-chave que nós estudamos aqui esses versículos as duas palavras mais importantes é o pão a gente sabe a importância do pão e era mais pão de cevada que era uma semente mais barata do que o trigo o trigo era mais caro então se comia muito mais o pão de cevada e o peixe porque tinha o lago lá e a partir desse lago se pescava e o peixe era comercializado e a gente falou até que lá existia o portão dos peixes uma dos portões de Jerusalém aonde se vendia o peixe todos os dias inclusive aos sábados e aí vamos lá a multiplicação agora vamos estudar primeiro falamos das palavras-chave como é de costume no nosso programa a gente fazer isso a gente estuda as palavras-chave a importância contextualiza o máximo que a gente pode e depois vai dentro das explicações daquilo que aconteceu nos versículos para que a gente tenha uma visão mais ampliada a narrativa que se acha aqui gente é uma das mais importantes dos evangelhos e isso pelas seguintes considerações primeiro mostra e exemplifica o poder e o desenvolvimento de Cristo como o nosso padrão conforme indicado na nota anterior Jesus é o nosso padrão gente lembra quando no livro quem é o modelo para a humanidade Jesus é o guia e modelo da humanidade só segundo item importante só a primeira multiplicação dos pães se encontra em todos os quatro evangelhos o que confirma sua importância como ocorrência histórica autêntica todos os quatro evangelistas falam se pudermos aceitar a autenticidade desse milagre também poderemos aceitar qualquer outro gente milagre entre aspas tá não derrogação de leis de Deus mas a manipulação dos elementos da natureza que Jesus tinha o poder de fazer já conhecia os elementos de tal forma as leis que regem o universo de tal forma que ele conseguia manipular as coisas é isso que é importante a gente entender que Jesus ele tinha e tem capacidade de fazer muita coisa na nossa vida terceiro item sobre isso esse dito milagre é uma amostra da supremacia do filho do homem Jesus usou de poder semelhante quando da formação da terra não podemos esquecer como nos explica Emmanuel no caminho da luz que Jesus participou da elaboração do nosso planeta quando se desprendeu da nebulosa quando trabalhou aquela bola de fogo resfriamento da terra os primeiros habitantes da terra os primeiros o princípio vivo até chegar nós aqui nossa era Jesus participou disso tudo isso a explicação gente racionalista de que ele usou meramente uma influência moral levando o circunstante a dividir equitativamente a comida de que dispunha não mostrando assim nenhum espírito de egoísmo é inaceitável gente Jesus manipulou as leis que regem o nosso planeta e multiplicou sim o pão e peixe está na narrativa isso é diminuir Jesus é não acreditar que ele é capaz de fazer coisas desse tipo e a gente não pode se permitir enveredar por isso quarto esse fato essa multiplicação demonstra o poder sobrenatural entre os homens ensina o teísmo o amor a Deus em contraste com o teísmo quinto este milagre forma a base doutrinária de alguns dos ensinos mais importantes de Jesus acerca da natureza de sua pessoa conforme achamos no sexto capítulo do evangelho de João esse foi o milagre de que Jesus se utilizou em seu ensino aos discípulos a fim de encorajá-los a compreender a pessoa do Messias e a desenvolverem atitude de confiança nele rejeitando as tendências que endurecem o coração porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes o que seu coração estava endurecido Marcos capítulo 6 versículo 52 fala sobre isso nós ainda estamos com o nosso coração endurecido porque a gente ainda não entende Jesus esses poderes faziam parte da personalidade de Jesus ele não tomou de empréstimo esses poderes ele tinha ele já os possuía quando ele se quando ele se utilizou deles assim mostrou o que Deus quer fazer com o homem pois o Senhor Jesus almeja encontrar esse mesmo desenvolvimento em todos os homens chegarmos a espírito puro para assim levar muitos outros filhos de Deus a sua presença transformar os indivíduos através do exemplo das atitudes positivas Jesus esteve entre nós a fim de demonstrar como nós também precisamos nos desenvolver mostrando pra gente o modelo que ele é mostrando que é possível se tornar um espírito puro que tudo isso está ao nosso alcance que estamos aqui reencarnando várias e várias vezes a fim de buscarmos a sabedoria e o desenvolvimento espiritual nos tornando espíritos puros neste momento estamos buscando é a regeneração nos tornarmos espíritos regenerados é o passo é a estrada ele percorreu o caminho que nós precisamos percorrer Jesus nasceu também simples ignorante percorreu realizou um desenvolvimento que terá de ser atingido por todos nós antes de haver entrado na presença do Pai porque estar com Deus é se desenvolver gente estar na presença de Deus é encontrar quando Jesus fala eu e o Pai somos um porque já comunga o pensamento de Deus a presença de Deus a vida de Jesus não foi algo separado da experiência humana gente não vamos imaginar Jesus um um Deus de fato foi uma amostra do que deve ser a experiência humana contando com o indivíduo cumpra o plano de Deus relativo ao destino do homem isso é que está aí a transformação do homem a imagem de Cristo duplicará nos homens a grande estatura que Cristo demonstrou em sua vida ressurreição e glorificação Jesus demonstrou em sua vida terrestre como esse processo de transformação pode ter lugar no crente no homem que ainda está na carne Jesus é o nosso modelo em todas as coisas e não somente o nosso salvador ele é o nosso modelo é o nosso guia e modelo em todas as coisas então está ao nosso alcance Jesus veio mostrar para a gente que está ao nosso alcance tudo que eu faço vós podeis fazer e até bem mais disse o Cristo acreditamos nós não acreditamos em Jesus ser cristão de fachada só ter o título rótulo nós temos que ser em atitudes em crença acreditar fé no Cristo fé no que ele pode produzir erramos quando reduzimos o evangelho a algo que aborda apenas o pecado que tão só elimina o pecado o evangelho é a mensagem das boas novas que inclui a grande glória da transformação do ser humano segundo a imagem do próprio Cristo a glória inefável do destino do homem de acordo com os planos de Deus os planos de Deus são a nossa evolução a nossa pureza a transformação segundo a imagem de Cristo forma a personalidade permanente dos verdadeiros discípulos os verdadeiros discípulos eles têm a imagem segundo Cristo esses poderes não serão pressões separadas do caráter do homem do crente pelo contrário serão elementos do desenvolvimento permanente do seu caráter o homem vai lutar permanentemente após se encontrar com Cristo para alçar voos cada vez mais altos ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro Segunda e a a a a a e a